Bom dia! Estamos agora com o Jornal Legal. Eu sou o Dino Boy. E eu sou a Desirê Carretel. Fiquem agora com as notícias. Estão realizando a guerra dos colonos. Morre o médico e jornalista amarado. Mulheres se revoltam contra o governo. Fiquem agora com os comerciais. Os seus ratos estão sendo criados a toddy? Você está enlouquecendo? Não aguenta mais a ratalhada em sua casa? Seus problemas acabaram! Use Ratatox, o único que extermina com todos os ratos de sua casa em 24 horas! Ratatox, a nova solução para ratos. Voltamos agora com o Jornal Legal. Hoje, 26 de agosto de 1799, foi aprovada pela Assembleia Constituinte a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eles alegam que ninguém pode ser escravo. A justiça passa a ser gratuita a partir de hoje. Todos os cidadãos têm direito de ocupar cargos no governo. O povo terá o direito de resistir à opressão. Basta agora esperarmos as reis serem cumpridas para sabermos se serão prevalecidas. Morreu o médico e jornalista amarado em Paris. Ele trabalhava no jornal Amigo do Povo. Ele exigiu o julgamento e a execução de um austríaco. Estão investigando o caso. Os primeiros dados apontam que foi uma jovem girondina que o executou. Muitas pessoas estão agora no seu enteiro. A aglomeração de pessoas nas ruas em Boston foi realizada contra os impostos que a Inglaterra resolveu aumentar depois do término da Guerra dos Sete Anos. Os colonos estão indignados com o governo da Inglaterra e alegam que foram os principais responsáveis pela guerra, por questão a pagar por quem ajudou o povo. Muitos cidadãos pacíficos estão feridos e um grande número de pessoas foram mortas. Segundo as últimas informações, os responsáveis teriam sido soldados ingleses. A imprensa está nomeando como o Massacre de Boston. Mulheres estão se tornando cada dia mais independentes, em meio à Revolução Francesa. Ontem, em uma revolta, atacaram autoridades, enfrentaram as tropas e exigiram providências do governo. E agora com a Previsão do Tempo com Suzana Coutinho. Bom dia, estamos aqui diretamente de Boston com a Previsão do Tempo. Hoje o dia, como você pode ver, está bem agradável. Um pouco frio, um mínimo de 12 graus e máximo de 16 graus. Eu sou Suzana Coutinho, diretamente para o Jornal Legal. Obrigada, Suzana. Estamos encerrando mais um Jornal Legal. Fique agora com as imagens diretamente do França Fashion Week com Michele Elisa. Bom dia, estou aqui diretamente do França Fashion Week. É uma lápis que está um dos maiores estilistas, Fernanda Dornet. Oi, Fernanda. Olá. Em quem é que você inspirou a sua nova coleção? Bom, minha nova coleção foi inspirada no Moulin Rouge. E é com muito prazer que eu apresento ela para vocês agora. Muito obrigada, Fernanda. Tchau. 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 Liga para a sua papete Estou aqui diretamente da França Fashion Week Eu não estou lá Puta que pariu Estou aqui Estou aqui